Massa feita, molho de tomate fresco, queijo ou recheio que você preferir, a pizza é uma das paixões nacionais da gastronomia. E ela tem um dia em sua comemoração, o dia 10 de julho. No Brasil são consumidas por dia cerca de um milhão de pizzas, um alimento democrático que agrada a todos os paladares. A pizza é muito sabor, né? É muito tradicional e por incrível que pareça, hoje é a pizza mais consumida aqui no Brasil do que na Itália. Considerada a melhor pizza do mundo é a pizza paulista de São Paulo e a gente acabou trazendo esse tradicional da Itália mais para o Brasil do que italiano mesmo. Então o dia internacional da pizza é aqui no Brasil. E ao contrário do que muitos pensam, a tradicional pizza não surgiu na Itália. Os primeiros povos que misturaram água e farinha foram os egípcios, em seguida os hebreus e depois os babilônicos. A pizza só foi para a Itália na época da Idade Média por causa das cruzadas, lá no porto de Nápoles. E foi por causa da cidade de Nápoles que surgiu a famosa pizza napolitana. A napolitana lá veio muito nome napolitana por ter mais feito em Nápoles, na cidade lá da Itália. Mas a tradicional mesmo lá é a marguerita, que é a nossa aqui, que é molho de tomate, mussarela e manjericão. Essa é a tradicional napolitana. A nossa pizza napolitana que a gente fala é a de presunto, mussarela, molho de tomate. Mas lá não é esse nome. O nome lá de presunto, se eu não me engano, nem tem. Então assim, tem muitos sabores que a gente trouxe para cá que não existem lá. Mas ainda a nossa é melhor. Então fala para a gente também dessas diferenças da pizza lá da Itália e aqui no Brasil. Quais foram as adaptações para o paladar brasileiro? Muitas, praticamente todas. O que ficou mesmo de lá é o molho de tomate e a massa. E a mussarela. Mas a mussarela de lá também tem um gosto muito diferente da nossa. Ela é mais puxada para a mussarela de búfala. É uma mussarela mais branca, com menos soro na mussarela. Então a gente fez muita adaptação. Lá não existe muitos recheios, muitos sabores. Quando você faz o recheio é com muito pouca mussarela, bastante molho de tomate. Aqui já é o contrário. Aqui o povo brasileiro gosta mais de recheio. Exemplo, frango catupiry, que é uma que sai muito, muito pedida. Lá não existe a pizza de frango catupiry. Então assim, a gente adaptou o nosso sabor mais para o recheio. Mas a massa e o molho de tomate é o essencial da pizza, é o que faz toda a diferença. Não importa se foi feita em casa, se você foi até a pizzaria ou se preferiu comer no conforto da sua casa. A pizza é uma preferência mundial e em Rolândia não é diferente. Rolândia era uma cidade alemã, agora é muito mais italiana do que alemã. Os alemãos que me perdoem. E quais são os sabores aqui que o pessoal mais pede aqui para você? Os mais tradicionais são a portuguesa, mussarela, marguerita, frango catupiry e uma que a gente inventou, que é a pizza da casa, que é com presunto parma, abobrinha e cream cheese. Essa também, graças a Deus, tem saído bastante, o pessoal tem aprovado. Os sabores são muitos. Além dos salgados, as pizzas doces também agradam os clientes. A gente tem vários tantos sabores doces, salgados e é bom que você pode fazer o cardápio completo, tanto da janta e da sobremesa. E a paixão pela culinária e pela pizza é tanta que o Pedro até fez uma tatuagem. Orgulhoso em ser pizzaiolo e fazer esse alimento tão delicioso. Ele até faz um convite. Comam bastante pizza. Na Itália é muito usado, tanto na hora do almoço como na janta. Aqui a gente não tem o costume na hora do almoço, mas é uma refeição saudável, porque de todo mundo aqui a nossa cultura é muito forte do arroz e do feijão. E realmente é uma das culturas mais fortes que eu conheço. Mas a massa também é espetacular para todos comerem. Vale a pena, então, em vez? Com certeza.